Tá bom? Tá tudo bem? Que bom, graças a Deus. Vocês já pegaram o material da aula de inglês? Quais são os nossos materiais? English book, livro de inglês, English notebook, caderno de inglês. Só um minutinho, Davi. É péssio, lápis e borracha. Esses são os materiais que nós usamos na nossa aula. Davi, a tia não te entendeu. Você falou alguma coisa e a tia não te entendeu. A tia não conseguiu entender. Eu tô ficando aqui no meu pé toda hora. O quê? Tá no seu pé? Eu tô ficando no meu pé toda hora. Eu fui lá, fechei a porta. Ah, tá. Entendi, mais ou menos. Aí, eu fico muito bom. Ah, tá. Bom, crianças, vamos lá. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Como vocês estão? Todos bem? Sim. Sim, muito bom. Ok. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o nosso English book. Ok? Nosso livro de inglês. E vamos, primeiro, fazer a correção do dever de casa que a Títia deixou pra vocês na aula passada. A Títia pediu pra vocês fazerem a página 86. Página 86, número 3. E, deixa eu só conferir aqui se tem mais. Tem. E a Títia pediu pra vocês fazerem aqui também a página 91, número 3. Foram só esses exercícios de casa. Só esses dois homeworks. Ok? Deixa a Títia botar aqui o livro. Rapidinho. Vou botar o livro aqui na tela. Agora, pra gente poder começar a correção e continuar. Deixa a Títia rapidinho. Só um minutinho. Já tô aqui pegando o livro de vocês. Pra poder abrir aqui. Vamos lá. Tô abrindo aqui. Só um minutinho. É que demora um pouquinho mesmo. Já vai. Já, já. Segundo ano. Livro de inglês. Ok. Ok. Já consegui. Esperar abrir. Ok. Agora eu vou botar pra vocês o livro, tá? Tem alguém tentando entrar? Tem. Peraí. Deixa eu botar o colega na sala. Agora eu vou... Oi. Tem gente que tá botando tela de fundo, sabia? Ah, tela de fundo. Ih, eu vi. Tem umas telas tão legais. Eu queria botar, eu não sei como é que eu boto. Ah, também não sei não, Davi. Quando você aprender, você me ensina aí. Não. Eu acho muito legal. Porque só quem sabe, você pode ensinar. É, então. Mas aí vai aparecer alguém. Vai aparecer alguém pra ensinar. Vai aparecer alguém pra ensinar a gente. Alguém daqui a pouco aparece aí e ensina pra gente. Bom, vamos lá. Meus amores, vocês agora estão vendo o livro? Me avisem, por favor. Está aparecendo pra vocês? Tá. Então, tá ótimo. Vamos então fazer a correção do primeiro exercício pra gente adiantar. Hoje tem novidade, hein? Hoje a gente tem coisa nova pra poder aprender. Então, a gente tem que... A página do primeiro dever de casa, a página 86, número 3. Depois a gente vai pro outro dever de casa pra fazer a correção. A gente tá só aumentando aqui um pouquinho. Tentando só aumentar aqui um pouco. Ótimo, agora foi. Vamos lá. Number three, write. Número três, escreva. Gente, nós temos aqui em cada letra vários School Objects. Vocês lembram o que que são School Objects? A gente aprendeu. O que que são School Objects? Quem lembra aí? Fala pra Tica. Material escolar. Materiais escolares, objetos escolares. Isso aí é excelente, excelente. Então, nesse number three aí, nesse número três, tem, em cada letra, tem vários School Objects. Vários objetos escolares. E todos eles estão com nome. Só que um tá sem nome. A gente tem que botar o nome dele aqui nessa linha. Oi. Percebeu que tem um monte de TV que a gente não fez? Que a gente não fez? Não, não percebi não, Davi. Tá indo direitinho. A gente tá fazendo tudo direitinho. A gente tá fazendo tudo direitinho. A gente tá fazendo tudo direitinho. Tem essa página? Tem um monte de TV que a gente não fez. Da primeira até essa? Tem um monte de TV que a gente não fez. Da primeira até essa? Não tem não, Davi. Os deveres estão todos feitos, Davi. A tia sugere que você... Ó, a tia sugere que você vá lá na plataforma e pegue esses deveres. Porque tá tudo corrigidinho. Unidade 7 tá tudo corrigida. Oi, Davi. Oi, Davi. Ó, tem 22. Porque ninguém quer ir juntar. Porque não é... Ah, depois a gente vê. Mas a tia vai falar com você que tá tudo organizadinho. O livro de vocês tá bem organizadinho, tá? Bom, gente. Agora, Davi, deixa a tia falar só um minutinho agora. Calma, Davi. Não precisa gritar. Tá bom? A tia tá te ouvindo. É... Página 86, número 3. Tá bom? Preste atenção agora aqui, Davi. Deixa o livro pra lá. Tá bom? Vamos lá. Gente, na letra A, nós temos aqui, ó. A massinha. Que a gente chama de Play-Doh. Vamos repetir depois da tia? Play-Doh. 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 Nós temos a régua... Oi, Play-Doh. Nós temos a régua, que nós chamamos de Ruler. Vamos repetir? Ruler. 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 E aqui, gente, esses objetos aqui estão sem nome. Alguém pode lembrar aí? Eu esqueci também. Quem vai ajudar aí? Marcas. Opa! Alguém falou, alguém falou. Qual o nome disso aqui? Marcas. Marcas. Marcas, gente. São o quê? As nossas o quê? Canet? Tinha. Canetinhas ou hidrocores. Isso aí. Excelente. Vamos lá. Letra B. Letra B. Nós temos uma Calculator. Vamos repetir? Calculator. 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 Aqui do lado, esse objeto aqui, que é o pincel, está sem nome. A gente vai ter que botar o nome do pincel. E aqui no final tem uma Agenda. Agenda. Vamos repetir? Let's repeat. Agenda. 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 Só muda um pouquinho o jeito de falar. Você vê que escreve até do mesmo jeito, ó. Agora, gente, quem sabe o nome desse amigo aqui, ó. Que nos ajuda a fazer as pinturas. Quem é o nome desse... Qual o nome desse amigo aqui? Quem lembra? Pint. Pint. Opa. Opa. Alguém falou aí. Pint. Oi? Pint brush. Pint brush. Isso aí. Pint. Pint brush. Muito bom. Agora, na letra C, nós temos mais três objetos escolares aí. O primeiro, tá sem nome, gente. É o nosso amigo apontador. Nosso amigo de todas as horas, né? Eu acho que é um dos objetos escolares que vocês mais usam, né? O apontador. Gente, vamos lembrar aí? Vamos lembrar como que a gente fala apontador, pra gente poder conseguir escrever aqui? Pencil sharpener. Pencil sharpener. Que lindo. Pencil sharpener. Ok. E do lado do nosso pencil sharpener, nós temos aqui o quê? A tinta que é a base de água, né? Tipo tinta guache. Então, a gente fala como? Water color paint. Pint. Isso. Water color paint. Excellent. E aqui o nosso amigo de todas as horas, o nosso lápis. Nosso velho de guerra. Você não abandona a gente? Pencil. 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 Ok. Vamos agora colocar o nome do nosso amigo aqui. O pencil sharpener. Gente, quem não conseguir colocar na mesma... Isso. Quem não conseguir botar na mesma linha aí, pode botar embaixo, tipo o que a gente tá fazendo aqui também, tá bom? Pencil sharpener, ok? Agora, todo mundo vai lá na página 91, pra gente corrigir o outro dever. Rapidinho. Tem mais um deverzinho aí pra gente fazer a correção. Vamos lá. Number three. É só esse número três aqui que eu achei que eu tinha pedido essa página. Number three. Read and match. Leia e marque. Nós temos que encontrar uma grey ruler. Gente, vocês lembram que cor que é grey? Que cor é grey? Verde. Opa! Verde. Não, verde. Isso, cinza. Alguém falou verde aí. Então, como é que é o verde mesmo em inglês? Como é o verde? Green. 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 É isso aí. That's it. So green. Então, a gente tem que achar o que aqui? Uma grey ruler. A gente tem que achar o quê? É uma régua qualquer? É uma régua vermelha que a gente tem que achar? Uma régua branca? Uma régua azul? Uma régua cinza. Opa! Uma régua cinza. Ah, eu vou procurar agora aqui. Vou procurar a cadeia grey ruler. Opa! Achei! O que é a régua cinza? Oi! Quando você estava naquele dia que você falou que a gente só vai fazer esse desenho no dia 11, eu já tinha... Ah! Te imaginei. Que é fácil, né? Vamos lá. Letter B, letra B. Nós temos que achar uma purple Play Doh. Gente, o que é isso? Está pedindo o que aqui? Para encontrar uma massinha roxa. Massinha roxa. Uma massinha roxa. Uma Play Doh. Uma purple Play Doh. Ah, já achei aqui a purple Play Doh. Excellent. Ok. Very good. Agora, gente, nós temos que achar um black paint brush. Está pedindo o que aí? Está pedindo para achar o seu preto. Um pincel preto. Um pincel preto. That's it. Excellent. E por último, o que é o fácil, né? Temos que achar uma white calculator. Calculadora. Mas é uma calculadora qualquer ou uma calculadora essencial? Branca. É uma calculadora branca. É uma calculadora branca. Muito bom. Deveres de casa estão corrigidos. Aí, Davi. Feito de corrigir o dever, Davi? Deixa o livro... Deixa o livro corrigidinho, hein? Vamos lá. Gente, agora nós vamos voltar na página 88. Todo mundo voltando lá na página 88. Que é que te abriu aqui agora. Voltei. Olha, gente. Na aula passada... Eu não sei se foi com... Agora eu não lembro. Acho que foi com a tia Márcia. Mas vocês vão copiar para a tia aqui agora. Copia nesse cantinho. Estão vendo aqui em azul? Tia, eu já copiou. Ah, copiou na aula passada? Já. Ah, então a tia já passou. Excelente. Então, recordando. Olha só. This significa estes ou estas. Né? E this significa este ou esta. Então, this é para tudo aquilo que está... This e this é para tudo aquilo. Tia, eu vou botar mais uma observação aqui. É para tudo aquilo que está perto. Ó. Para tudo aquilo que está pertinho da gente. This é para tudo que está perto. Perto. No. Opa. Deixa eu voltar aqui. Perto. No plural. No plural. Perto no plural. Ok? E aqui, o this, esse aqui de baixo, ele representa, ele demonstra para a gente tudo o que está perto também. Só que no singular, quando tem um só. Perto no singular, quando tem um só. Então, vamos repetir depois da tia, tia? Vamos lá. This. This. Vamos repetir? This. This. Ok. This. E este aqui de baixo? This. This. Isso. This. This. Isso aí. Ok. Muito bom. Agora, nós vamos olhar aqui, ok? Estão vendo que tem um diálogo aí, uma conversa, de duas crianças. Vocês estão vendo? Que tem uma conversa de duas crianças. Está conseguindo enxergar? Gabriel, está podendo falar, amor? Gabriel, está podendo falar, amor? Vocês estão percebendo aí, gente? Só um minuto que eu recebi aqui um recado. Vocês estão vendo que tem duas crianças aí, pessoal? Falem com a tia. Na letra A, vocês estão vendo duas crianças? A tia está na página 86. Explicando aqui, a gente voltou para a explicação. A tia está vendendo algumas coisas novas hoje. Olha só. Na página 86, vocês estão vendo que na letra A, tem duas crianças? Tem um menininho e uma menininha. Esse menininho está com o que na mão, gente? Ele está com o school object na mão. Ele está com o que na mão? O que é isso que está na mão dele? Marcas. São markers. São markers. E a amiguinha dele também está com o school object na mão. Que school object é esse? Panty brush. É um paintbrush. E eles dois estão conversando. Olha bem a cara do menino e olha bem a cara da menina. O menino está falando assim, ó. These markers are new. These markers are new. Olha a cara dele de alegria. E a menina não está com uma cara muito boa, não. A menina está falando assim, ó. A menininha. This paintbrush is old. This paintbrush is old. O que vocês acham que esse menino falou, gente? Ele falou o quê? Estas canetinhas são o quê? Novas. São novas, gente. Excelente. 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 Isso. E a menina falou assim, este pincel é velho. É velho. Poxa. Então, ó. Tem mais coisas novas para a gente poder aprender aí hoje, ó. New. Opa. Podem anotar tudo no caixinho do livro, tá? New significa novo ou nova. É alguma coisa que está lá, timindo de novo e de nova, ok? E old. É o contrário, né? O que não está novo pode estar velho. Usado, né? Velho ou velha, ok? Anotem aí. New é novo ou nova. E old é velho ou velha, ok? Aí, aqui do lado, tem a letra B. As crianças continuam conversando, mas apareceu outra pessoa na conversa. Apareceu um homem aqui mais velho, né? Ah, gente. Eu acho que eu acho não. Eu tenho certeza que as crianças estão numa loja. Vocês estão vendo dinheiro em cima do balcão? Dólares? Vocês estão vendo dólares? Então, eles estão... É, um dólar. É, eles estão tentando comprar alguma coisa, né? Vocês observem que os objetos que estão sobre o balcão, eles estão com etiquetas. Essas etiquetas são preços, né? Ah, não é dólar. É dólar? É, acho que não é dólar. Bom, enfim. Acho que são preços também, né? Elas estão perguntando o valor. Gente, que objeto é esse aqui que a pizza está circulando com a cruzinha? Um calculator. É uma calculator. Excellent. E esse outro objeto que fica aqui que já está circulando com a cruzinha? É uma régua, se eu esqueço. É uma... Ruler. 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 Ok. Gente, esse menininho... Olhem bem para a calculadora e olhem bem para a régua. Qual tem mais cifrão aqui? Mais dinheiro? Qual você acha que é o mais caro? A calculator. A calculator é a mais cara, né? Olha só o que o menino está dizendo. This calculator is expensive. This calculator is expensive. E a menina está assim, ó, falando. This ruler is cheap. This ruler is cheap. Gente, o que o menino falou? Esta calculadora é o quê? É cara. É cara, né? E a menina falou isso. E a menina falou, olha. Esta régua é... Barata. 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 É barata. Barata, gente. Não é barata de animal, não, tá? É barata de valor. Ok? Agora, outra dupla aí para vocês de opostos. Olha, que legal. Expensive. Expensive é algo que é caro, né? E... Ou cara, né? Caro ou cara. E... Chip é algo que é barato. Ok? Ou barata. Deixa eu botar aqui no meio, ó. Caro. Opa. Um minutinho. Tem outra coisa demais aqui que não devia. Eita, estou apagando aqui que não deve. Bom, caro. Vou botar aqui para cima. Caro ou cara. Caro ou cara. E chip? O que é chip? É barato ou barata. Ok? Ok? Agora, a Títia vai pedir para você. Tinha que tinha gostado de apresentar o negócio. Ah, gente. Liga para mim aí. Dá para vocês ativarem, não, né? Não está me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Ah, vocês estão conseguindo me ouvir, né? Não, tinha que apresentar. Ah, então está bom. Tudo bem. Agora, vocês vão virar a página e vão fazer para a Títia agora. O número 5. Da página 87. Eu vou explicar para vocês o que é para fazer. Todo mundo virando a página. A Títia tem que vocês façam esse exercício. Número 5. Observe e complete. Observe and complete. Nós temos algumas palavras aqui. Na letra A, nós temos old. O que é old mesmo? Old é velho. Velho, não é? A gente acabou de ver. E grey? Grey é uma cor. Grey é cinza. Cinza. Ok? É cinza. Cinza. Isso aí. Isso aí. Agora, essa letra B, gente. A primeira palavra está faltando uma letrinha aqui. Foi um errinho do livro mesmo. Acontece. Que letrinha está faltando aqui? Que palavra que vocês aprenderam que parece com essa? Chip, não é? Está faltando o Czinho do Chip. Agora que a Tia viu. Está faltando o Czinho do Chip. Coloquem aí, por favor. Ok? Coloquem aí o Czinho do Chip. Chip é barato. White é branco. Black. O que é black, gente? Preto. Preto. E purple é roxo. E na letra D, Chip. Barato de novo. E black, preto. O que vocês vão fazer? Na letra A, vocês vão olhar. Aqui na letra A. Na letra A tem a foto de uma Play Doh, não tem? E está dizendo assim, ó. This Play Doh is blue and Esta massinha é cinza e Aí vocês vão lá na letra A e vão escolher Se ela é cinza e velha Ou se ela é cinza Ou, desculpa. É azul e... Olha só. A tia quase que dando resposta. This Play Doh is blue and Esta massinha é azul e Aí eu vou lá na letra A. No balãozinho da letra A. Aí eu vou escolher Se ela massinha também é velha Ou se ela é cinza. Gente, esta massinha é cinza? Não. Ela é azul. Então, ela só pode ser o que? Azul e... Olha. Não. Azul e velha. A gente tem que usar da letra A. Olha lá, ó. Tem que usar o balãozinho da letra A. Estão vendo? Tem que escolher as opções. Olha só a letra B. Tentem fazer. Eu vou dar para vocês Cinco minutinhos. Vou até sair daqui Para vocês tentarem fazer Observando As... As... Os opostos, ok? Deixa eu deixar a gente entrar É, para fazer agora. Oi? Sim. Sente o negócio azul. É, não, não, não. Tenta fazer. Tia, desativar o seu som. Ah. Boa tarde, Tia. Tia, desativar o seu som. Eu não desativei. Gente, deve ter sido ela que desativou mesmo. Tia, desativar o seu som. E, desativar o seu som. E aí 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 Tia Vai usar o Ela saiu Ela não saiu não Ela está aqui Eu acho que essa noite Eu acho que é a secretaria Ou Tia Amanda Sim Meus amores A tia foi resolver um problema aqui rapidinho Já voltei Vocês já fizeram um dever pra mim? Não? Então vamos corrigir Ok Então ela vê quem conseguiu acertar, hein Vamos lá Eu não consegui Eu já estou no último Ah, está fazendo ainda? Eu estou já no último Oi Oi Ó, espera aí Vamos primeiro terminar a comissão Oi Bora Acabei Ah Entendi Todo mundo acabou? Quem falou que está no último aí? Quem falou que está no último? Fala para a tia Ah, a gente está fazendo a página 87 Tá bom? Ok, vamos fazer a correção Na letra A Quem chegou agora? Quem chegou agora? Quem está fazendo agora? Foi a Agatha Maria Pedro e o Caleb Ah, Agatha Ah, tá Agatha e Pedro Olha só A gente aprendeu Algumas palavras Opostas, tá? Deixa eu voltar então Aqui na página Na página aqui Que a gente viu Para ajudar vocês Que eu acho que isso vai ajudar A gente fez a correção Do bebê de casa Tá? Calma aí, gente Vou ter que sair de novo Daqui dessa parte Que tem algum amigo Querendo entrar Pera aí Ai Deixa eu permitir aqui a entrada Deixa o que acontece isso A tia tem que sair E voltar Mas é rapidinho Bom Quem chegou agora Deixa a tia explicar O que está acontecendo Nós estamos aprendendo Hoje Palavras novas Palavras que são opostas Tá? Nós fizemos a correção Do bebê de casa E estamos aprendendo Algumas palavras opostas Aí a tia pegou E colocou aqui no No cantinho Aqui A tradução Eu vou colocar aqui De volta A página anterior O pessoal que está esperando Aí pelo exercício Espera só um minutinho Que a tia já vai corrigir Eu só vou deixar Os amigos que entraram agora Verem o que está acontecendo Tá? Então na página 86 Lá embaixo No número 4 Tem uma conversa Tem duas crianças conversando As palavras que aparecem São essas aqui A primeira dupla New Que é novo Ou nova E old Que é velho Ou velha Ok? New Que é novo Ou nova E old Que é velho Ou velha Ok? Tá bom? E a outra dupla Foi expensive Que representa Algo que é caro E ship Que representa Algo que é Barato Ok? A tia colocou Também essas palavras Aqui ó These Que significa Representa Estes ou estas Para tudo que está perto Da gente E tem mais de um Observa só que na mão Do menininho Tem uma caixa Cheia de canetinhas E ele está falando assim Olha These markers Are new Estas canetinhas São novas Ok? E a menininha Amiga dele Está falando assim These paint brushes Old Este pincel É velho Então This Significa Este Ou esta E representa Algo que está Pertinho da gente Tá? E tem um só Ok? A tia gostaria Que vocês Colocassem Essas palavrinhas Que estão aqui Tá? Que a tia botou Por cima Da historinha No livro de vocês Na letra B O menininho Está falando assim Eles estão Eles estão Numa loja Pelo visto Então o menino Está falando assim This calculator Is expensive Esta calculadora É cara Ok? Esta calculadora É cara E esse menino Está falando assim A menina Está falando assim This ruler Is cheap Esta régua É barata Então a próxima dupla Que apareceu Foi expensive Que representa Algo que é caro E cheap E que representa Algo que é Barato Ok? Quem chegou agora Já conseguiu? Quem chegou agora Já conseguiu? Copiar? Fala com a tia Por favor Aqui a tia Não consegue Só conseguiu Ótimo 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 Errou nada Vamos ver Depois que vocês Aprenderam essas palavras Novas A tia pediu Para vocês fazerem A página 87 Número 5 Nessa página 87 Número 5 Está assim Observe e complete Observe e complete Bom Na letra A Está assim É Cada Ótimo Observe que há vários Vários círculos Tá? Vários balõezinhos Né? Dentro de cada balãozinho Da letra A Da letra B Da letra C Da letra D Tem sempre duas palavras Duas palavras E vocês vão ver Qual das duas Vai completar melhor As frases Por exemplo A tia Fez até um exemplo Aqui na letra A Ótimo Na letra A Nós temos dessa foto Dessa massinha Dessa Play Doh Dessa Blue Play Doh Ok? Que ela já é azul Então na letra A Está sendo dito assim Ó This Play Doh is Blue And Esta massinha É azul E O que tem aqui De opção Para a gente Na letra A Tem a opção Old Que é velho E grey Que é cinza A gente não está vendo Nada de cinza Nessa massinha Old Ela é azul E é velha Né? Aguardando a letra B Gente Vamos ver a frase Ó Letra B This calculator Is And Expensive This calculator Is And Expensive A calculadora É o que? Barata E branca? Está falando que ela é cara? Ela não pode ser barata mesmo Ela é branca Isso aí Excelente White This calculator Is white And And expensive É branca E cara Né? Letra C Letra C Ó This ruler Is And New Vamos ver na letra C O que que tem na letra C? Nós temos as seguintes opções Temos black E temos purple Esta régua é Gente, essa régua aí é purple? Black Ah It's black And new Ela é treta E nova Viu? Vocês entenderam o exercício É pra escolher entre as duplas aí das palavras E por último Oi? Essa aqui que não quer quebrar o som aqui Ah, vamos lá Letra D Então Ó Vamos prestar atenção Vamos lá Vamos manter a atenção aqui Atenção aqui Vamos lá Tem um apontador Que está assim Falando Está falando assim Ó This pencil sharpener Is grey And Este apontador É cinza E Vamos lá Vamos lá no balãozinho da letra D Tem chip Que é barato E tem black Que é preto Qual das duas a gente vai escolher? Ele não é preto A gente já falou que ele é cinza, né? Então qual a opção que sobrou aqui? Chip Chip Barato Ele é cinza E barato Ok Todo mundo conseguiu Todo mundo conseguiu fazer a correção? Tia, eu já tinha feito essa página E você acertou tudo? Sim Ah, que lindo Deixa eu ver Os outros Deixa eu perguntar para os seus amigos Todo mundo conseguiu fazer o número 5? Uhum Sim Ótimo Ótimo Então vamos continuar Sim Gente, aqui embaixo Olha só que fofo Tem um amiguinho Com o que esse menino está brincando, gente? Não é folga de alface, não Olha bem Play 2 Play Doh Ele está dizendo o que? My Play Doh is new Ele está dizendo o que? Quem entendeu ele o que ele está dizendo? Ele está tirando uma onda aí com a menina dele Eu adoro Play Doh Não Minha massinha é nova Minha massinha é nova Olha só o que ele está dizendo Oi Que página você está? A gente está na página 87 Tá? 87 Ele está dizendo assim, ó My Minha Play Doh Massinha Is new É nova Minha massinha é nova Ok? New Alguma coisa que é new New é alguma coisa que é nova Ok? Alguma coisa que é new New é alguma coisa que é nova Old é velho New é novo Old é velho New é novo Ok? Agora Vocês vão virar a página E abrir o livro Na página 88 Que é a próxima Tia Eu já estou nela Ótimo Muito bom Agora Vocês vão ter que ter atenção Porque não tem aquela parte Que a tia fala para vocês assim Agora é a hora de todo mundo Fazer silêncio Que a tia vai ler um texto Vai ler algumas coisas para vocês E vocês precisam dessas informações Para fazer o dever São aquelas informações secretas Que só a tia tem Chegou a hora delas Ok? Chegou a hora delas Vamos lá Agora Olha só Time to listen Hora de ouvir Escutar Time to listen Ok? Listen and circle Ouça e circule Gente Em cada letra Tem duas opções Olha Tem duas opções Com dois opostos Tá? A letra A e a letra B Tem dois opostos Na letra C Tem duas cores Deixa eu ver a letra D Na letra D Também tem dois opostos Na letra E Tem objetos escolares Com objects E na letra F Tem outras informações também Tem uma cor E tem uma característica E na letra G Também tem opostos O que vocês vão fazer? Olha gente Posso falar para vocês? É um dos últimos deveres do livro Tá? Vocês tem que ouvir com atenção E vocês vão circulando De acordo com o que eu vou falando com vocês Vão prestando atenção Nas informações No que a Tietchan vai ler E vão circulando Não deem mole não, hein? Posso começar a leitura? Posso começar a leitura? Alguém falar comigo aí, por favor? Posso começar a leitura? Sim Excelente Excelente Então vamos lá A Tietchan vai ler para vocês Ok A Tietchan vai ler para vocês agora Uma conversa, tá? Um dialogue Um diálogo Entre a Laura E o Simon São duas pessoas conversando Não sei se são crianças Acho que são crianças Sim São crianças, tá? A Laura e o Simon Estão conversando A Laura falou assim Good morning, Simon Aí o Simon Good morning, Laura Aí a Laura Is your pencil sharpener new? Aí o Simon Yes And it is purple I like this color Aí a Laura It's a nice color Is it expensive? Página Ô meu amor Agora você tem que olhar a página A Tietchan vai ter que voltar tudo de novo Você tem que olhar a página 88 Número 1 E marcando as opções A Tietchan está lendo uma história Tá bom? Vocês tem que observar a história Vendo as informações E marcando aí o correto Tá? As opções que a Tietchan explicou pra vocês Vou voltar a história todinha ainda A conversa lá Da Laura junto com o Simon De novo, hein? A Laura falou assim Good morning, Simon Aí o Simon Good morning, Laura Aí a Laura Is your pencil sharpener new? Aí o Simon Yes And it is purple I like this color Aí a Laura It is a nice color It is a nice color Is it expensive? Aí o Simon No It is very cheap Aí a Laura My ruler is old My ruler is old I need a new one I want a black ruler Aí o Simon A black ruler is cool But it is expensive But it is expensive Aí chegou a professora Alguma coisa aí Quem conseguiu Entender mais ou menos Gente, a Laura A Laura e o Simon Estavam conversando lá Sobre o apontador Do Simon Aí ele falou um monte de coisas Sobre o apontador dele Primeiro O apontador do Simon Gente É new É novo ou é velho Pelo que vocês entenderam Velho Velho Oi? Velho Não É novo É novo É novo Deixa a tia ler essa parte Para vocês de novo Ó Good morning Simon Good morning Laura Is your pencil sharpener new? Esse texto vocês não têm Só eu que tenho Esse exercício é da página 88 Tá? Voltando aqui Is your pencil sharpener new? Aí o Simon Yes And it is purple Então a Laura perguntou Se o apontador dele era novo Aí ele falou o quê? Que era new or old? Novo ou velho? Novo Novo New New Vamos lá então Vamos circular Isso aí Circula em a palavra new Aí olha A Laura Estava falando da régua dela A régua da Laura É new ou é old? Gente A Laura falou Que a régua dela é o quê? Nova ou é velha? Quem lembra? Vou voltar lá no texto, hein? A Laura É velha É velha É ovo Isso, isso Velha Old The ruler Letra B Ó, eu vou marcar Ó, vocês têm que circular, tá? A Tita vai marcar um xzinho aqui Só pra identificar Ela disse sim Ela disse sim Pra vocês é circular É o que, gente? É purple ou é black Essa página que a tia tá lendo não tá em lugar nenhum Vocês têm que ter atenção O exercício tá na página 88 É purple Isso aí é roxo É roxo Deixa eu ler a passagem do texto Que o Simon diz isso A Laura pergunta pra ele, né? Is your pencil sharpener new? Seu apontador novo Olha ele Yes And it is purple Sim E é roxo Ok? Voltando O próximo Defensive sharpener is Gente O apontador do Simon Ele respondeu É o que? Cheap or expensive? Barato ou caro? Vou ler de novo, hein? A Laura falou É cheap É barato Isso aí A Laura falou assim It's a nice color Is it expensive? Aí o Simon No No It's very cheap E aí, gente? O pencil sharpener do Simon É o que? É cheap Barato Ou é expensive? É cheap É cheap Baratinho Barato Ok Let it be Simon has Simon tem um Gente, o que o Simon tem, hein? O que o Simon tem? A new ruler Ah, ele tem o que? Vamos falar em inglês O que o Simon tem? Pencil sharpness Pencil sharpness Ele tá falando O apontador dele Pra Laura, né? Laura has Laura tem Tananã régua Gente, como é que tá Como é que A Laura falou da régua dela? Que ela tem Ela tem uma régua o quê? Old or black? Hum Ela tem Ó, vou ler pra vocês de novo Ó, vou ler pra vocês de novo Ó Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí, peraí Só um minuto A Laura tá falando assim, ó My ruler is old I need a new one I want a black ruler Ó, my ruler is old Ela tá falando o quê? Que a régua dela é old or new? É old ou é black? Black É old Ela tem uma Ó, tinha valido pra vocês de novo entender Ela tem uma régua velha Tá? Agora a próxima, ó The black ruler A régua preta Que é essa que a Laura quer Pra colocar aquela que tem Velhinha pela nova A The black ruler is A régua preta É Aí a Laura falou que a régua preta É É É o quê? Na verdade não foi nem a Laura que falou não Foi o Simon que falou O Simon percebeu Que essa régua preta aí Que a Laura tá querendo pra caramba Ela é o quê? A régua é cheap Ou é expensive? É barato ou é cara? Essa black ruler aí É expensive É cara O Simon O Simon falou Que a régua é cara Ok? Agora a tícara vai traduzir pra vocês a história Vocês vão ver só Ó Vamos lá Vou contar a história em português Ok? A Laura falou assim Bom dia Simon Aí o Simon Bom dia Laura Aí a Laura Então o apontador é novo? Aí o Simon É É roxo Eu gosto desta cor Aí a Laura É uma cor legal Foi caro? Na verdade É caro? Aí o Simon Não É muito barato Aí a Laura Minha régua é velha Eu preciso de uma nova Eu quero uma régua preta Aí o Simon Uma régua preta É legal Mas é cara Aí chegou a professora E acabou o papo E a professora chegou e falou assim Bom dia crianças Vamos começar a aula Vamos começar a aula Ok? Legal, não foi? Conseguiram entender? Sim Então, muito fácil Sim Agora eu tenho uma notícia Eu tenho uma notícia pra dar pra vocês Nós Nós Acabamos A lição Vou deixar pra vocês fazerem em casa Tá? Um dos últimos deveres de casa Que vocês vão ter pra fazer aqui no livro Dever mesmo Né? Todo mundo vai lá na página 91 de novo A página do primeiro dever de casa Que a gente já corrigiu hoje Agora eu vou deixar pra casa O número 4 Agora sim vai ficar mais fácil fazer o número 4 Vai fazer sentido Vai fazer sentido O dia número 4 de qual página? A 91 A tia tá indo lá agora Só um minutinho Tá Opa, vamos lá Nós já fizemos o número 3 Que foi o que ficou pra casa E a tia já corrigiu Agora o próximo pra casa É esse número 4 aqui Olha que moleza, gente Tá assim, ó Complete Complete Vocês tem que pegar essas palavras Que estão nesse semicírculo Cor da pele No livro ele tá cor da pele, né? No computador ele tá rosado Então vocês vão ter que pegar esses O nome Pegar esses materiais escolares aqui Esses school objects E vão ter que usá-los nas frases abaixo Nós temos o watercolor Gente O que que vocês acham que é o watercolor? É um jeito diferente de falar outra coisa Que vocês aprenderam O Ildo tá ensinando vocês Tinta guacho, né? Hum 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 Deixa eu ver Isso aí Isso aí É Watercolor Tinta guacho Watercolor paint Show E markers Markers É o que? Ela quer saber É Markers é canetinhas São canetinhas ou hidrocores Isso aí E agenda? Agenda 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 Completando aqui Ok Aqui a gente vai deixar como dever Oi Eu vou terminar a aula e eu vou fazer de inglês Com calma Com calma Crianças Esse vai ser o dever de casa O último dever de casa do livro Que a gente tem pra poder fazer Mas 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 Porém A tia tem umas atividades Pra fazer com vocês ainda Tá? Mas são atividades É São atividades extras Dessa página Dessa página aqui Dessa página 92 A página 92 93 É aquela partezinha Hands on É que a gente tem que botar a mão na massa E construir algumas coisas A gente vai fazer isso Tá bom? Agora eu quero Por favor Que todos vocês Abram o livro Vamos voltar Tia, pode falar um pouquinho mais alto? Posso Posso sim Vamos voltar Lá na página 72 A tia já perguntou Mas vou perguntar de novo Gente Página 73 Ok? Tá feita? A tia sabe que já é feita Eu tô confirmando com vocês Vamos lá 73 Ok? Deixa eu voltar lá na 73 É Deixa eu voltar na 73 Ok Nessa página aí Ok Tá até com resposta aí já Ó A página do lado 70 E 76 Tem só que ligar 70 Na verdade 74 74 Desculpa 74 está ok? Tia, também tá feito Ótimo Aqui você tá conseguindo com vocês Muito obrigada Agora vamos para a página 76 Tá feito também Olha Excelente 77 Sim Também Foi? Já acabou Não Tá feito Tá feito Ok Agora a página 78 Feito também Deixa a tia Deixa a tia só Só um minuto Espera aí Rapidinho Essa página aí Ok Tá? Página 79 Seis Seis Era pra vocês Peraí Que era pra vocês colorirem Ok Página 80 Tá ok também? Ok Agora Agora Muito bom Agora vamos fazer a conferência Dessa lição 8 Dessa lição 8 Dessa lição 8 Que a gente tá terminando Tia Fizemos agora Fizemos agora Very good E página 88 Feito Feito A gente já Ok Fizemos agora Agora podem virar a página Página 90 Respondam pra tia 90 Tá feito Tá feito Ok Ok 90 Ok Oi tia Pai de novo Eu não quis Davi meu amor Davi Você vai ter que pegar na plataforma Davi Ou então a tia pode botar a foto Eu posso botar a foto da correção Lá no grupo da tia Amanda Você quer Davi? Vai falar tia Quer Então tá bom Assim que a aula terminar Eu vou botar a foto dessa página Lá no grupo da tia Amanda Aí você abre lá E E Corrige seu livro Bota o livro um dia Tá Meus amores Página Página Ó Ó Ó Ó Eu não fiz A página Eu não fiz Aham A tia entendeu Olha Página 93 Número 3 Ok Tá Porque o número 4 É o dever de casa É o homework Então crianças A gente Acabou o livro Agora a tia Só vai ver com vocês Assim Porque pelo que a tia Tá vendo Tá tudo feitinho Ok Na semana que vem A gente vai fazer A correção Da página 91 Número 4 Tá bom E aí a tia vai começar A fazer algumas Outras coisas Com vocês Vai ter o dever De revisão No caderno Tia vai passar Um dever De revisão No caderno Para vocês estudarem Ok Porque a prova Já está chegando Quem quiser anotar aí Depois vocês vão receber Direitinho A matéria Da prova E tudo Mas na provinha de vocês Vai cair Essas duas Duas lições Que nós estudamos agora As lições 7 e 8 Essa é a matéria Da prova Quem quiser anotar Vocês vão receber Vão receber com calma Tudo organizadinho Não precisa ficar com pressa não Tá bom Olha só A tia vai fazer a chamada Por favor Quem vocês souberem aí Que vocês sabem Até mais que eu Vocês ficam mais atentos Quem vocês souberem Que não está aí Avisa para a tia Por favor Tia Não está aí não Não está aí